Salve Maria, amados irmãos, bom dia, boa quarta-feira. Nós estamos vivendo a oitava do Natal, por isso também se encontra aqui no nosso programa da novena Maria Passa na Frente, além da imagem de Jesus e Maria, a nossa árvore de Natal com o menino Jesus. E assim ficaremos celebrando as alegrias do verbo encarnado. Este é um momento especial para apresentarmos a Deus tudo aquilo que está no coração. Então, fique conosco, você terá com certeza uma resposta de amor, porque Deus olha com misericórdia para nós. E o tema de hoje é oração pela cura de todas as doenças. A doença, inicialmente, não é querida por Deus, ela é permitida. Deus nunca sonhou nenhum mal para o ser humano. Todo o pecado, tudo aquilo que acontece conosco, existiu por causa da responsabilidade do pecado original, é verdade. Mas através do nosso sofrimento humano, inclusive, nós temos uma oportunidade de oferecer a Jesus crucificado toda a nossa santificação. Mas se for para a honra e glória de Deus, Ele nos dará a cura. E eu tenho certeza que muitos corações e muitas almas desejam ser curadas. Deus é o Deus da cura. Vamos pedir que se for para a honra e glória dEle, nos conceda esse dom. Maria, passa à frente da nossa saúde. É isso que agora pediremos. Segurando na mão de Nossa Senhora, suplicamos a Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E peçamos a intercessão da Mãe. Maria, passa à frente da minha saúde. Maria, passa à frente da minha saúde física, mental e espiritual. De cada célula deste corpo que é templo do Espírito Santo. Maria, passa à frente de cada gota de sangue que circula pelas minhas veias. Maria, passa à frente de cada batida do meu coração. Maria, passa à frente para um bom funcionamento do meu metabolismo. Maria, passa à frente para que meus ossos e minha musculatura ganhem o sopro da vida. Maria, passa à frente para que não caia um só fio de cabelo da minha cabeça, sem que seja da vontade de Deus. Maria, passa à frente para que nada e ninguém me fure, me quebre, me fira ou me machuque. Maria, passa à frente para que eu seja liberto de todos os males, perigos e maldades. Maria, passa à frente quando as aflições baterem em minha porta. Maria, passa à frente quando a angústia invadir a minha alma. Maria, passa à frente quando as tentações quiserem me derrubar. Maria, passa à frente quando o desespero quiser me ganhar. Maria, passa à frente quando, apesar dos meus esforços, eu voltar à vida velha. Maria, passa à frente quando a secura interior quiser acabar com todo o desejo fervoroso do meu coração. Maria, passa à frente quando a minha saúde espiritual estiver prejudicada. Maria, passa à frente quando me humilharem e me entristecerem. Maria, passa à frente quando os amigos me abandonarem. Maria, passa à frente quando eu for vítima de alguma injustiça. Maria, passa à frente quando me devolverem com o mal o bem que eu fiz. Maria, doce mãe, passa à frente quando eu for vítima de alguma coisa que eu fiz. Maria, passa à frente quando eu for vítima de alguma coisa que eu fiz. Agora, rezemos assim, amigos confiantes. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Vamos agora, com muita atenção e amor, ouvir a Santa Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Farnoel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino e a todos os que esperam a libertação de Jerusalém para aquele tempo. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, prossegue hoje o relato de pessoas de idade avançada que se encontraram com Jesus ainda criança. Ontem lembramos de Simeão, hoje Diana. Em Jesus Cristo, a nossa libertação se realiza. Porém, nós temos uma grande responsabilidade. Quantos são e pode ser mais de 2 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus, que não ouviram falar nele? Em nossa sociedade, em nosso globo, em nosso planeta, existem pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E nós temos uma responsabilidade tamanha, imensa, de sermos testemunhas de Cristo. É preciso que as pessoas, quando nos vejam, identifiquem. É um discípulo de Cristo. É preciso que os nossos gestos testemunhem Cristo. Quanta responsabilidade. Ana vem dar o exemplo. Com 84 anos, ou seja, de idade avançada, servindo a Deus dia a dia, ela não parou, ela continuou. Perseverança é a mensagem de hoje. Amém. Vamos rezar uns pelos outros, interagir com quem escreveu para nós. Que Nosso Senhor abençoe e Maria passe à frente de cada necessidade. Três intenções. A primeira, então, vem de Itambé, Pernambuco, Catarina Gerlúcio Ribeiro, que pede pela saúde dela, da filha, de toda a família, todos da Rede Vida e pelo fim da pandemia. Amém, Catarina. Próxima intenção. Vamos ver. Ana Paula Oliveira, de Pernambuco também. Peço por nossa família, agradeço a sua saúde e clamo que o Senhor Jesus cure o nosso Brasil. Amém, Ana. O Brasil e o mundo todo. E a terceira intenção, vamos ver, é de Aline de Araújo Oliveira Carvalho, de Limeira. Padre Lúcio, reza por minha família e principalmente pelo meu tio Gildo, que está com uma depressão muito severa. Rezo, Aline. E eu também recomendo que além de nós rezarmos, se providencie um tratamento para ele, as pessoas que têm depressão, devem sim ser assistidas pelos médicos. Depressão é uma doença. Vamos continuar também rezando por todos os que têm depressão e por cada pessoa que escreveu para nós. Meus irmãos, a programação da Rede Vida tem a cada dia conquistado mais corações através de uma programação evangelizadora. Hoje, queremos convidar você a fazer parte do nosso time, da nossa família. É possível contribuir com a Rede Vida apontando a câmera do seu celular para este QR Code que aparece na sua tela. Tudo rápido e seguro. Você aponta a câmera do seu aparelho e clica no link que aparece na tela do seu celular. Da maneira que você puder, o importante é a sua generosidade, ou seja, a sua disponibilidade. De nossa parte, muito obrigado pelo carinho que você tem por nós e por nos ajudar a somar forças para evangelizar. E no site do Projeto Juntos Pela Vida tem uma área muito especial para todos nós. Você pode acessar o site pelavida.redivida.com.br barra espiritualidade. Ali, todo o conteúdo católico com vela virtual, pedidos de missa estará à sua disposição. Acesse no momento que você desejar. E agora chegou o momento do Magnificat. O encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel, do qual nasceu esse texto tão belo. Um texto de glorificação. Vamos juntos rezar também, depois do Magnificat, uma Ave Maria pela sua intenção de hoje. Sabendo que nosso Deus é o Deus da vida e Ele ama aqueles que o louvam. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço. Dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos riu os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos uma Ave Maria pela sua intenção de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terminamos nesse momento a nossa novena Maria Passa na Frente. Convido você a participar conosco do programa O Santo Terço, às seis da tarde. Amanhã nos encontraremos aqui na novena Maria Passa na Frente, às oito da manhã. Envie suas intenções pelo site que está aparecendo na sua tela. Também interaja conosco e nos siga pelas mídias sociais. Arroba Padre Lúcio Sesquim e arroba Rede Vida. Um dia maravilhoso para você. Salve Maria! Amém.